Um momento de muita emoção. Eu creio que possam ter ovos dentro do Caracu Boulevard Palace. Olha a galinhada lá dentro, chuva incessante, as galinhas resolveram começar a botar, pois aqui fora não tem muito o que fazer né Caracu, Jamal Caracu da Silva, o galo alfa aqui da parada. Tem ovo lá para mim? Tem ovo lá? Teus amigos estão cantando lá dentro, pessoal eu sou um péssimo sexista, sexólogo de galos, eu falei para vocês aqui que eu tinha só um galo, mas começou a brotar galo aqui para todo lado, esse aqui é galo, lá dentro tem galo cantando, mas vamos ao que interessa, saber se tem ovos aqui, saber se a engrenagem do galinheiro da chácara ninônica funcionou. quando chove para valer, eles não gostam de ficar na casinha, eles gostam de ficar aqui ó, no Caracu Boulevard Palace, aí que o barraco desabou. olha lá, mais um galo aqui ó, no puleiro que eu fiz para o galo, quero saber como está a produção aí, se o ninho tem ovo ou só tem bagunça nesse ninho aí, é, não estou vendo o ovo daqui. que decepção, ah, tem um ovinho ali, hahaha, o primeiro ovo do galinheiro da chácara ninônica, quem que foi a felizarda será? que bonitinho pessoal, olha aqui, não dá nem vontade de tirar, olha tem mais um lá, hahaha, olha aqui, como os primeiros ovinhos, ó, pequenininho ainda, parece um ovo de canário, parece um ovinho de codorna, parabéns a todos vocês, parabéns aos envolvidos, estou muito feliz, continuem botando, esse aqui já vai ser o meu almoço, dois ovões de galinha, não é de galinha caipira, mas é ovo caipira, olha aí ó, obrigado, muito obrigado, pode repousar aqui o resto do dia aí, pode cantar, que eu quero saber, quero ver essas cloacas aqui, tá expelindo o ovo sem parar, e não só pessoal, que emoção, os primeiros ovos aqui do galinheiro da chácara ninônica. czapai vôo paciência